A gente poderia dar para esse vídeo um nome em inglês, bem sofisticado, Peer Instruction, mas vamos dar um nome mais simples, que é Aluno Ensinando Aluno? Imagine a seguinte situação, você não sabe dirigir, você precisa ter aula com alguém. Quem é que você preferiria? O Lewis Hamilton, campeão de Fórmula 1, ou uma outra pessoa menos especializada em direção, para te ensinar o básico. Obviamente, o campeão da Fórmula 1 sabe dirigir muito bem, só que ele chegou num estágio de aperfeiçoamento, em que muitos dos movimentos básicos da direção, para ele são naturais, ele simplesmente não pensa mais como que ele faz aqueles movimentos. Muito provavelmente, uma pessoa que acabou de aprender a dirigir, que sabe dirigir bem, mas que aprendeu há pouco tempo, vai poder te dar informações muito mais importantes para você que está começando a dirigir, do que o campeão da Fórmula 1. E a mesma coisa pode acontecer numa sala de aula. Algum assunto, o professor, por ele ter um domínio muito grande, ele é um especialista naquilo, para ele é muito mais difícil de entender aquele aluno que não aprendeu ainda, esse experto vai ter dificuldade. Aquele outro aluno, menos experiente, que acabou de conhecer aquele assunto, ele vai ter uma visão muito melhor da dificuldade daquele que está aprendendo, do que aquele que passou por isso há muito tempo e se tornou um especialista. Nesse nível de aprendizagem, a gente pode identificar quatro níveis. No primeiro nível, a gente chama de ignorante inconsciente. Então, ele é ignorante, sem nenhum deméfico, ele é um ignorante porque ele desconhece aquele assunto, mas ele simplesmente não tem consciência daquilo que ele precisa aprender. Então, ele é um ignorante inconsciente. A partir do momento que ele entra em contato com o assunto, mas ainda não conhece aquele assunto, ele passa a ter consciência de que aquilo existe, mas ele ainda não domina aquilo. Então, ele é um ignorante consciente. Consciente porque ele sabe da existência daquele assunto, mas ele ainda não domina. Ele ignora muitos aspectos daquele assunto. À medida que ele vai aprendendo, ele vai se tornar um conhecedor consciente. Então, ele vai saber que ele conhece e ele já conhece. Então, ele está num nível acima. Então, ele sabe daquele assunto e ele já conhece o que é essencial. À medida que a gente vai estudando e se aperfeiçoando, ele vai se tornar um conhecedor inconsciente, que é o expert. Então, um professor de matemática, ele consegue muitas vezes resolver problemas difíceis de cabeça. Por quê? Porque ele é um expert. Agora, ele resolver de cabeça para aquele ignorante consciente, ou seja, aquele aluno que precisa aprender e pular aquele degrauzinho do ignorante para o conhecedor, muitas vezes essa comunicação é difícil. Então, a comunicação mais fácil é do expert para o conhecedor consciente e do conhecedor consciente, que é aquele aluno um pouco mais avançado, aquele aluno um pouco mais experiente, aquele aluno que aprendeu mais fácil, aquele aluno é que tem uma comunicação mais fácil com esse aluno que precisa aprender. Isso foi muito bem colocado pelo professor Eric Mazur, professor da Universidade de Harvard, que chamou esse negócio de peer instruction. Ele acabou criando vários mecanismos, e a partir dos mecanismos que o professor Mazur criou, vários outros mecanismos foram criados. Então, hoje em dia, você encontra várias ferramentas gratuitas na internet, como, por exemplo, o Kahoot, o Socrative, Plickers, que são instrumentos que o professor pode utilizar como instrução por paz. Então, vamos ver como é que aplica isso. Vamos ver como é que o professor pode usar isso na sua sala de aula e não tem nenhum bicho de sete cabeças. É um negócio super simples de ser feito. Então, vamos imaginar que você está abordando um assunto novo. Você está explicando um conceito novo. É natural, alguns alunos vão entender aquele conceito por alguma experiência anterior, ou por alguma facilidade com aquela disciplina. Enfim, alguns alunos vão entender aquilo de cara. E é natural também que alguns alunos tenham dificuldade. Eles ficam em dúvida. Será que eu entendi? Será que é isso mesmo? Então, o que o professor pode fazer? Nesse momento, ele para a aula. E aqui, gente, eu não estou falando de uma mudança da sala de aula. Estou falando do dia a dia. Ele para a aula e propõe um problema, um pequeno exercício. E usando essas ferramentas, o Kahoot, o Plickers, o Socrative, e vocês têm vários tutoriais por aí na internet como é que usa isso. A gente pode, mais para frente, colocar alguns vídeos no canal sobre essas questões. O professor pode propor um exercício, um pequeno problema que o aluno resolve super rapidamente, um exercício conceitual, que vai olhar se o aluno entendeu aquele conceito. E ele pede para o aluno responder aquilo rapidamente. Então, ele para a aula, faz uma pergunta, pode utilizar esses dispositivos de celular, tipo Kahoot, Socrative, Plickers. Ele faz uma pergunta, pode usar. Também ele pode não usar. Também dá para fazer isso sem precisar de smartphones, sem precisar de nenhuma ferramenta eletrônica. Dá para fazer isso na própria sala de aula. E nos ambientes virtuais que a gente tem desenvolvido aqui, alguns deles já têm, algumas plataformas já têm esse recurso do professor poder propor um exercício para o aluno responder de maneira rápida. Aí o aluno respondeu. Se você olhar e avaliar rapidamente, se a imensa maioria, 80%, 70%, 80% da turma acertou, significa que você cumpriu o seu objetivo. O aluno entendeu aquilo, então vamos seguir em frente. Se pouquíssima gente acertou, se pouquíssima gente conseguiu entender, 20%, 30% acertou, ou seja, 70% da turma errou, significa que você tem que, de alguma maneira, repetir aquele assunto. De outra forma, buscar outra estratégia, você vai procurar a repetição daquele assunto. Se mais ou menos metade da turma, entre 30% e 70%, acertou o exercício, isso significa que uma parte significativa da turma ainda precisa de ajuda. Então você vai fazer o quê? Você vai pedir para que os alunos discutam entre si, um explique para o outro, eles argumentem entre si, então você não precisa necessariamente dizer quem acertou, você simplesmente propõe uma discussão entre eles, para que eles cheguem a uma outra conclusão. E você repete aquela mesma questão. E você vai perceber que ao repetir essa questão, o índice de acerto vai ser muito maior. O nível de compreensão vai ser muito maior. Vários testes fizeram, o professor Eric Mazur tem vários trabalhos mostrando que esse conhecimento que o aluno adquiriu nesse momento, e você precisa parar 10 minutos na sua aula para fazer isso. Nesse momento, aquela explicação do aluno que acabou de aprender com o outro aluno que está tentando aprender, essa comunicação é extremamente efetiva para que esse aluno dê esse salto do ignorante para o conhecedor do assunto. E isso tem sido muito efetivo. A gente já abordou aqui no canal uma estratégia parecida, que é a aprendizagem por equipes, que trabalha mais ou menos dessa maneira. Você faz um questionário individual, o aluno responde individualmente e depois ele responde em grupo. E na hora que ele está no grupo, ele vai ter a oportunidade de conversar, de argumentar, e daquele aluno, que é um pouco mais adiantado, poder explicar aquele outro que ainda não entendeu direito. Essas técnicas são geralmente muito efetivas, e muito divertidas, porque esses aplicativos acabam fazendo com que a turma se interesse por querer acertar. E mesmo se você não usar essas ferramentas eletrônicas, mesmo que você tiver um dia a dia usando isso, essa interação, esse momento de, eu estou explicando, eu paro, para que o aluno reflita, para que o aluno discuta com o colega, esse momento é o momento que ele, muitas vezes, é o momento que ele precisa para construir aquele aprendizado. Então, são ferramentas que vocês podem usar, todas elas são gratuitas na internet, você pode usar, o que você precisa é de smartphone somente, que os alunos tenham smartphone, mas a gente sabe que nem sempre todo aluno tem, às vezes não tem a conexão com a internet, mas isso dá para ser feito no ambiente de sala de aula normal, porque isso, quando foi criado, era feito assim, no ambiente de sala de aula normal. Eu proponho exercício, eu vejo as respostas, eu ponho os alunos para discutirem, isso a gente chama de peer instructions, ou instrução por pares, ou simplesmente, como eu falei no começo, aluno ensinando aluno. O importante nisso é que esses testes, essas questões que a gente propõe ali nesse momento, eles sejam bem elaborados. Não é simplesmente você testar se o aluno acertou a conta, se o aluno decorou a forma, e sim se o aluno entendeu esse conceito. Daí a importância da gente se preocupar em fazer questões que sejam conceituais, que busquem a interpretação do conceito, que busquem a compreensão do conceito, ou seja, que busquem níveis mais altos na taxonomia de Bloom, taxonomia de Bloom que a gente abordou no outro vídeo, se você quiser estar aqui no canal. Ok? Se você gostou, deixe seu joinha, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, e a gente se vê por aí. Até a próxima. O conteúdo deste vídeo foi apresentado de forma genérica e simplificada. Indicações bibliográficas podem ser encontradas na descrição do vídeo.